Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da morte, esse tema tão retratado na religião, na filosofia, na sociedade, na cultura, nas artes, nos debates filosóficos, Platão, que tão bem falou sobre a relação da alma e do corpo, da morte da alma, da morte do corpo. Depois veio, enfim, tem debates sobre São Tomás de Aquino, sobre esse assunto, Aristóteles, nós tivemos grandes representações de artistas plásticos sobre esse assunto, escritores, Edgar Allan Poe, José Saramago, Tolstói, enfim, uma infinidade de pessoas que também escreveram sobre esse assunto. E esse silencioso escritor mexicano, chamado Juan Rufo, que escreveu o incrível Pedro Páramo, esse pequenino livro aqui de cento e pouquinhas páginas, que fala sobre violência, sobre remissão dos pecados, sobre a morte, sobre incestos, enfim, umas debates altamente bem trabalhados nesse livro, sobre fantasmas, enfim, vamos falar sobre ele logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal se ainda não estão inscritos, ative o sininho aqui de notificação que assim você fica recebendo todas as novidades que acontecem semanalmente aqui no canal. Eu ganhei esse livro, recebi do meu amigo Pedro Pacífico, que tem um Instagram, o Bookster, e ele não tinha me amizade que tinha enviado esse livro, recebi no finalzinho de dezembro e eu já recebi, pouco tempo já comecei a ler. Possivelmente teria entrado nas minhas leituras dos melhores livros que eu li em 2018, mas eu já tinha gravado o vídeo, então não entrou, vai ficar para a contagem de 2019, já é um forte concorrente para entrar naquela listinha dos 10. E a gente tem a história do Juan Preciado, que é um rapaz que está no leito de morte da mãe, a mãe está morrendo e ela faz um pedido, faz o último pedido ao filho, que vá à cidade de Comala conhecer o seu pai, que é o famoso Pedro Páramo, lá nessa cidade. Então o Juan sai para realizar esse desejo da mãe e ao se aproximar da cidade de Comala, ele encontra uma outra pessoa e eles começam a ter um diálogo e ele descobre que essa pessoa que ele está conversando também é filho de Pedro Páramo. Então já se iniciam as descobertas do que é a cidade de Comala. É uma cidade bastante característica, tem umas peculiaridades que exaltam, são exaltadas aqui no romance, porque a forma como ela é descrita parece que está levando os dois que estão dialogando ao inferno. Eles estão numa descida, num declive e a cidade é muito quente e tem diálogos sobre esse assunto, como se fosse um inferno na terra. E diversos aspectos são retratados já a partir desse diálogo que você consegue identificar as características do que é a Comala, do que liga o destino dessas pessoas à Comala, do que liga o destino dessas pessoas ao coronel, ao chefão, ao que manda e desmanda dentro da cidade, que é o Pedro Páramo. Então o Juan apreciado, nessa busca do pai dele, descobre que Comala é uma cidade fantasma, que todos os diálogos são, na realidade, diálogos fantasiosos com fantasmas ou possíveis fantasmas, que aí você que vai ler o livro vai entender. Eu não quero aqui contar muito, até porque ele é um livro muito pequeno, mas que ele tem interpretações e significados mil, assim, tem um simbolismo que se eu reler nesse exato momento esse livro eu vou ter uma outra interpretação capaz que eu consiga até gravar outro vídeo falando de uma nova abordagem que eu entendi desse livro. O Juan Rufo se valeu muito da sociedade mexicana para escrever sobre esse livro. Ele nasceu ali em 1910, o México vinha numa situação de pós-revolução, então vivia um conflito muito violento. A morte, para a sociedade mexicana, ela é muito viva, ela é muito próxima. Eles celebram de maneira muito próxima a morte e o Rufo se vale dessa situação, se vale dessas características sociais do México para montar o romance. Poucas sociedades são tão próximas da relação da morte, do fim, do destino final da vida, como a sociedade mexicana. O Otávio Paz, o vencedor do Nobel de 1990, ele fala sobre isso, que o mexicano, o povo mexicano, ele dorme com a morte, ele tem um amor, uma relação de amor com a morte. Não que o mexicano não tema a morte, o mexicano entende o que é a morte. A sociedade mexicana é muito marcada sobre isso, revoluções, revoltas e especialmente no século XX, ainda assim, ainda acontece muito. Hoje em dia, no século XXI, o interior do México é muito marcado pela violência, pelas milícias, pelas guerrilhas e eles temem a morte, mas eles têm um entendimento muito claro do que é a morte. É um destino infalível e que todas as pessoas estão abertas a ele. E o Rufo entendeu muito bem o que é se aproveitar dessas características sociais para montar o romance. Ele só escreveu dois livros. O primeiro livro de contos, o Chão em Chamas, e esse livro que é o Pedro Páramo, o seu único romance, o outro tem 17 contos, mais ou menos eu ainda não li, vou ler, e o Pedro Páramo que é um romance que se tornou uma pedra fundamental para a literatura latino-americana e é a literatura universal. De fato, não tem como falar da literatura universal sem abordar as questões tratadas, levantadas nessas poucas páginas que o Rufo escreveu. E a gente não tem como falar de morte sem abordar a religião, sem abordar o catolicismo mexicano que também está dentro do romance. Deus criou a morte como uma punição dos pecados. O homem peca em vida, pede perdão para entrar dentro do paraíso. Ele tenta viver uma vida reta, uma vida correta, para poder entrar dentro do paraíso. O catolicismo mexicano dessa América espanhola, América portuguesa também, a nossa, ela é muito forte, é muito, muito enraigada dentro da nossa noção de passar de gerações em gerações os preceitos católicos. Então, é outra característica que o Rufo se vale muito para montar o romance. A relação do povo mexicano com a igreja católica é tão forte que ali no século 20, nos anos 1920 mais ou menos, 1926 se eu não estou enganado, houve uma revolta da população porque foi aprovada em 1917, o ano que o Rufo nasceu, é uma constituição que tirava poderes da igreja católica, deixava o Estado mais laico e o povo mexicano, pelo contrário, não queria naquela época, queria um Estado que tivesse mais poderes da igreja católica. Então, existe essa relação muito forte da sociedade mexicana com a igreja católica. Existe o padre Renteria aqui, que é um personagem que é o padre da cidade, toda cidade do interior tem esse personagem, tem esse tipo de padre. O padre Renteria, ele vive entre o coronelismo do Pedro Páramo, que seria o profano, e o sagrado da igreja católica, que seria o perdão, a entrada do paraíso dos pobres moradores de Comala. O padre é um personagem central que faz essas ligações entre o sagrado e o profano, no meu entendimento. É impossível eu não conseguir ler, dissociar a denúncia que é feita aqui, a denúncia social, tanto da crítica à igreja católica quanto ao coronelismo mexicano, à violência urbana, não, urbana não, nem tanto urbana, mas a violência no interior do México, que até hoje é muito marcante, é muito retratada em diversas ocasiões artísticas, por exemplo. Então, eu não consegui, alguns críticos até defendem que o Rulfo não fez esse livro nesse sentido de criar uma denúncia social, mas eu não consegui de forma nenhuma desligar esses pontos dessa denúncia. Eu até acho que, para mim, como leitor, ela funcionou mais quando entrou esses elementos sociais, religiosos dentro da trama. Eu, no início, demorei um pouquinho para engrenar a leitura de fato, assim, do entendimento do que é que se tratava essa cidade. E encaixou quando eu, de fato, entendi, me coloquei lendo como uma denúncia que o Rulfo tinha criado. E você, quando for ler esse livro, ou se você já leu, vai perceber que os mitos e os símbolos, eles são os anseios humanos para essa vida eterna, né? Que é a morte e a entrada do paraíso que seria a consequência eterna de uma vida infinita. Porque, enquanto você não tem remissão dos seus pecados, enquanto você não é perdoado pelos seus pecados, você fica rondando sem poder entrar no paraíso. E é o que acontece com alguns personagens desse livro, que você vai descobrir logo no início. E que tem uma estrutura narrativa muito bem original, muito original, porque tem muitas vozes narrativas. Começa com o Juan apreciado contando a história dele, ainda em busca do pai, mas, de repente, já num parágrafo seguinte, já entra um outro diálogo de um personagem que já tinha sido apresentado, ou não, pode ser um personagem completamente novo, que não tenha introdução alguma sobre esse personagem, ele já começa falando, uma voz aqui que já entra no livro, já contando um determinado caos. E, inicialmente, você pode se perguntar quem é essa pessoa que está falando aqui, e você só vai entender páginas à frente. Então, na realidade, é um gigantesco quebra-cabeça. É uma leitura que eu recomendo que se faça de forma bem devagar, bem tranquila, porque essas estruturas narrativas podem confundir, mas, em compensação, quando você vai tendo o prazer de descobrir, de desvendar essas vozes, você entende o poder desse romance, que é absurdamente genial, muito vanguardista. O Rufo, em meados do século XX, bebeu ali da fonte do Joyce, do William Faulkner, para poder montar também esse romance, esse realismo fantástico, um realismo mágico. E o Rufo, como eu falei, se aproveitou desse México árido, desse México seco, pobre, esfomeado, para criar seu estilo literário. Ele dissecou muito também o livro. Ele é um escritor que se preocupa muito com a objetividade da narrativa, com a oralidade. Então, ele enxugou muito aqui aspectos que ele considerou desnecessários. Ele até disse que chupou o livro até os ossos. Ele tinha 200 páginas e caiu para 80. Ele se aproveita do tema, da temática, para poder criar seu estilo literário, o que é muito difícil, inclusive, de ser feito, porque essa oralidade você não encontra em qualquer escritor. Ele deixou uma herança muito forte do que seria esse estilo para a América Latina, para o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, que ficou reconhecido, o que o Gabriel Garcia Marques disse, que leu esse livro de uma só tacada e, assim que terminou, recomeçou. Eu pretendo, inclusive, fazer também essa releitura desse livro, porque, tal como um bom filme, por exemplo, toda vida que eu assisto eu descubro uma coisa nova, ou uma pintura, sei lá, um quadro de Velázquez que você vê na parede. Se você vê, daqui a alguns anos você vai encontrar coisas novas. Então, são obras que crescem muito ao longo dos anos. Esse livro, você termina tendo essa certeza de que, se fizer uma releitura, você vai encontrar detalhes novos. Todo mundo que lê e relê disse que consegue identificar novos relatos, novas observações. Então, é um livro que tem que ser mastigado mais de uma vez. Ele tem que ser relido mais de uma vez. E outro aspecto que eu fiquei bem curioso, eu posso até estar viajando um pouco, mas que eu me lembrei, e quando eu fui pesquisar sobre a questão da morte na mitologia grega, eu me lembrei que o Juan Preciado, ele é uma espécie de Orfeu. O Orfeu, na mitologia grega, ele volta ao mundo dos mortos para resgatar a sua amada, a Eurídice, que tinha morrido muito jovem. E o Juan Preciado também tem o objetivo de entrar dentro desse mundo para cumprir outro objetivo, que no caso era em comprovar seu pai, mas existia um objetivo. Existia tanto como Orfeu quanto o Preciado, eles têm um objetivo final, e um objetivo que, na mitologia grega, não consegue se concretizar. Eu não vou dizer aqui, eu não vou dar spoilers sobre o Preciado, se ele consegue concretizar essa realização. Aqui nós estamos falando de um regresso. O Preciado, de certa forma, ele retorna a Comala, a mãe dele era uma moradora de lá, ele foi gerado em Comala, então, quando ele vai a Comala, ele não está indo pela primeira vez. Se trata de um regresso. E o regresso, ele tem esse ar de cumprimento de um objetivo, de uma esperança, de um sentido, de uma busca, de uma resposta. Então, você encontra em várias inserções artísticas, filmes, como eu falei, música, uma questão do regresso. Essa é a observação que eu faço, que eu tentei identificar, que muita gente fala que o Preciado está indo a Comala pela primeira vez, mas, no meu entendimento, ele não está indo a primeira vez. Ele já conhece Comala. Ele foi gerado lá em Comala. A mãe dele teve uma relação com o Pedro Páramo em Comala. A relação do Preciado com Comala e de Comala com os outros personagens é uma relação como se fosse uma espécie de destino. E o destino final é justamente isso. A gente já... Você sabe qual é o destino final. O destino final é infalível. A gente já sabe o que é. E é justamente a introdução que eu iniciei, que é A Morte. É um livro de muitos significados, de muitos simbolismos, de muito misticismo, que certamente eu vou fazer uma releitura. Quem sabe, quando eu fizer uma releitura, eu até faça outro vídeo aqui no futuro, aqui para o canal, porque eu gosto quando a gente é instigado a isso, a gente revisitar uma obra de arte, porque eu acho que um dos sentidos da arte é justamente isso. É como você pegar um disco clássico de uma sua banda favorita e encontrar uma descoberta nova a cada vez que você repetir aquele álbum. Ou você assistir o filme e encontrar uma descoberta nova em cada cena que você não viu anteriormente. E ao longo dos anos, o livro só crescer. Então, é isso, pessoal, sobre Pedro Paramon. Eu evitei aqui tentar falar alguns spoilers. Eu acho que o grande lance é você descobrir. Eu recomendo nem que se leia a introdução aqui do Eric Nepomuceno, que é o tradutor dessa obra, porque tem spoilers no prefácio. Então, recomendo que já se pegue, já se leia, já do início, e depois volta ao prefácio. Deixa o like nesse vídeo, comenta aí se você já leu, me dá uma recomendação sobre temas sobre esse, que abordam sobre a morte, sobre a violência, sobre o desespero humano, sobre a remissão dos pecados. São assuntos muito importantes para a filosofia, para a história humana. e comenta aí, deixa o like nesse vídeo. E é isso aí, pessoal. Tchau!